Olá a você seja bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando é o restanho senhores estamos com Eurotrack Simulator 2 mapa EAA maior mapa brasileiro para o Eurotrack Simulator 2 estamos na cidade de Porto Alegre e nós vamos carregar na empresa TNL e aí você vai falar restanho que caminhão é esse já conto para vocês bora lá vem comigo chegamos então vamos dar uma olhadinha o que que a gente veio carregar estamos com inveco estrales 380 vamos carregar nitrato de amônia é tá bom né vamos levar para a cidade de aqui de lajeado serão 20 serão cento e poucos quilômetros aonde é que eu tenho que carregar deixa eu ver aqui e a tá aqui do ladinho pessoal ó esse daqui é o inveco estrales lá da RBZ pessoal olha aqui caminhão top em estrales brasileiro da primeira geração e eu estou com um reboque caçamba da manos inclusive olha o o hidráulico ali ó da caçamba ó olha aí que top pessoal olha que legal hein ó estou com uma caçamba da manos é do mod do Tonho Nunes então se você não conhece nem a RBZ nem os mods do Tonho eu vou deixar eles aqui no descritivo desse vídeo para você correr lá tá então então aquela carga seca é do Tonho essa cegonha é do Tonho também então sinceramente senhores vale muito a pena hein vale muito a pena bom vamos lá vamos carregar fazer uma manobrinha fácil aqui estou jogando com o Logitech G27 na plataforma PC câmbio manual de 16 velocidades opa falei que era uma manobra fácil e errei um pouquinho a manobra aí não ficou aquela belezura mas vai atender vai atender isso aí vamos lá vamos carregar como eu falei para vocês vou deixar deixei já aqui no descritivo do vídeo link que você precisa saber para adquirir esse caminhão que tá muito top muito perfeito os mods do Ricardo lá da RBZ Mods eles são muito realistas mas eles são modos de caminhões originais quando eu falo originais em relação ao modelo então assim não não tem muito penduricalho para você colocar no caminhão esse tipo de coisa mas em compensação para você que gosta de caminhões mais originais é muito muito perfeito eu já fiz um vídeo do 2638 aqui para vocês se você não viu aí corre a nossa timeline a gente é muito top é muito top é muito top o caminhão perfeito pessoal perfeito vamos lá convido você então a a fazer essa viagem de apenas 100 km com a gente vamos fechar o vidro aqui como eu falei estamos com 23 toneladas uma caçamba dois eixos esse veco motor 380 original caixa de 16 velocidades também com as relações bem ajustadas muito gabarito em caminhão gabarito eu já fiz também da RBZ eu fiz com o Eurotec para galera que curte veco aí então tem pelo menos dois dois modelos bem legais aí para vocês aí e aí estamos passando do lado da arena do Grêmio se eu não me engano eu achei que ia dar mas não deu né o tio foi gente boa ali e prepare-se para virar a direita mas virar a direita a direita a direita mas virar 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 a direita mas vir Então, na quarta-feira, 16 horas, a expectativa é de chegar às 17h30, lá em Elagiado. É esse o nosso destino, né? Isso mesmo. Vamos descarregar lá na TNL. Eu achei que eu ia pegar na TNL, mas eu vou descarregar na TNL. Mantenha-se à esquerda. Vamos nos manter à esquerda aqui. Ô tio, segura aí. Posição ruim para mudar de faixa ali, né? Bem ruim. Ó, o nosso cliente já está esperando, já. Enjoado ele, hein? Acabei de sair de Porto Alegre, ele já está aqui, ó. Pegue a saída à direita. Segurar um pouquinho aqui, né? Olha ali o tráfego de tanques ali, pessoal. Esse conjunto de tanques também é do Tonho Nunes. Nossa, o cara vai entrar para cá. E aí, tio? Não, não faz isso não, tio. Ah, meu Deus do céu. Não, tio. Ô tio, não entendi nada ali, hein? Então, vamos lá. Tá? Vamos lá. Ó, tem uma polícia rodoviária ali na frente. Já vamos segurar aqui, né? Mantenha-se à direita. Vamos nos manter à direita, então, né? Vamos passar na frente da polícia rodoviária, 40 km por hora. Mantenha-se à direita. Ó, Santa Maria e Santa Cruz reto. Então, carazinho e passo fundo, estamos saindo no acesso. BR-386, quilômetro 400. Olha, já são 17 e 21. Restam 30 km ainda. E a gente vai passar sobre o rio Cai, ou Cai. Aí, bem legal essa região, hein? Olha aí, ó. Bem legal. O pessoal da TNL já está me ligando, hein? Falando, resta, cadê a carga? Mas logo, logo a gente está aí, parceiro. Logo, logo a gente está aí. Os ponteirinhos do painel do caminhão, todos funcionais, pessoal. Caprichado, caprichado demais, hein? Caprichado demais. E aí, eu vou falar o seguinte, você, se você prestou atenção nos links que eu deixei aqui no descritivo desse vídeo, você prestou atenção que eu deixei também o link do mapa EAA. Então, você pode baixar o seu mapa EAA gratuitamente pelo site cluberotas.com. E aí, se você quiser ajudar financeiramente ao desenvolvimento do mapa, você tem um plano. Dois planos, na verdade. Dois planos pagos que você pode ajudar no desenvolvimento do mapa. Mas você fala assim, ah, resta, hein? Minha condição financeira não está tão boa assim. Você tem um plano gratuito lá para você. E aí, você pode baixar inteiramente, grátis. O mapa EAA. Show de bola, hein? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Hoje eu estou com dificuldade, né, pessoal? De entendimento, né? É o pessoal da TNT, né? O pessoal da TNL que me pediu a carga. Ô, Jesus, está difícil hoje, hein? Aí, finalzinho do dia. Adivinha, né? Se eu não parei e o semáforo abriu. Mas a gente vai passar em frente da empresa do Bruno, né? Ó, a TNL aqui, ó. Passamos na frente, né? Passamos na frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Finalmente chegamos. Aí, ó. Olha, o entardecer está bem bonito, né? Olha aí as luzes do caminhão. Eu achei essa possibilidade de você colocar o hidráulico atrás da cabine do caminhão. Bem legal. Não sei se eu vou conseguir fazer essa manobra aqui, hein? Eu acho que não. Vamos ter que fazer... Vamos ter que fazer... E as manobras aqui. Vamos ter que fazer... Agora que a gente vai comer um pouquinho de pneu, né? E, ó. Tem que tomar cuidado para não bater no baú lá, né? Agora vai, né? Agora vai. Se fosse um reboque um pouquinho mais longo, já essa manobra aqui já não... Já não acertava, né? Aí, vamos só alinhar ela. Muito top, hein? Muito bem feito esse caminhão. Deixei os links para vocês, hein? Show. Vamos lá. Vamos desligar o caminhão. Deixar o alerta ligado aqui. Isso aí. Carga entregue. Esse é o meu perfil mais antigo do ETS2, pessoal. Quer dizer, o mais antigo com o EA, né? Que eu tenho um outro que é mais antigo só com o... Com o jogo original. Estamos indo para o nível 145, hein, pessoal? Que isso. Olha só, hein? E aqui nós já temos mais de 2 bilhões de reais na conta. Está ótimo. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fui. Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.